É que a polícia militar atendeu na manhã desta sexta-feira um acidente na rua Periquito, no bairro Vila Celeste, em Ipatinga. Um motociclista de 25 anos morreu nessa ocorrência anessável. Pois é, Camila, a vítima desse acidente foi identificada como Ítalo Felipe Cota. Ele pilotava uma motocicleta que acabou colidindo contra um caminhão. A polícia disse que o caminhoneiro de 44 anos relatou que seguia no sentido bairro Jardim Santa Clara quando foi surpreendido pela motocicleta da vítima, que estaria fora de controle e também teria invadido a contramão durante uma curva. Durante o impacto da batida, a vítima acabou indo parar debaixo da cabine desse caminhão e chegou a ficar inconsciente. Equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU fizeram resgate do motociclista, que chegou a ser levado para um hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os dois ocupantes do caminhão não sofreram ferimentos. Eu volto com você, Camila. Tá certo, Sávio. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente se fala. Obrigada.